Fala galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Esse aqui é o capacete BF B40 Classic Preto Fosco Capacete com uma entrada de ar bem diferenciada Duas entradas de ar na cabeça Narigueira alta, viseira interna removível Saída de ar atrás Toda a forração desse capacete é preta O fecho dele é micrométrico E ele já vem preparado para intercomunicador Ou smart trip da própria BF Pavete longa e removível Bem silencioso É o melhor custo benefício que tem hoje No Brasil com viseira interna Um capacete excelente Eu vou deixar um link na descrição desse vídeo Para mostrar todas as outras cores dele A saída de ar dele atrás Dá uma instabilidade nele bem legal Ele tem ranhuras na parte de cima Que deixa ele bem estável na cabeça Aguenta a velocidade E quando o capacete é preparado para intercomunicador Sinal que ele não faz tanto barulho Toda a forração removível A viseira A viseira dele é bem Assim É um custo benefício bem legal Então se você quebrar uma viseira dessa aqui Você vai pagar em torno de R$70 Se você pegar um capacete com o mesmo calibre dele Com as mesmas qualidades A viseira vai custar em torno de R$169 E o capacete R$699 Então não compensa Esse aqui sim Tem uma acústica legal O campo de visão dele é ótimo Então custo benefício de FB40 Recomendo Tá bom? Quem quiser vir ver Rua Pompona 9632 WhatsApp é 011-99806-7042 Tá? Vai ter um link na descrição do vídeo Com todas as cores também Valeu? Segue a gente Deixa um like no vídeo Até mais Tchau, tchau Tchau